E aí, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, eu sou o Sommelier de Cervejas e hoje a gente está aqui para mais uma degustação de cerveja belga e além disso, mais uma degustação da linha Straf Hendrick. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, eu já fiz a degustação de duas cervejas ao mesmo tempo que foram a Straf Hendrick Triple e a Straf Hendrick Wild que é a Triple refermentada com Bretano Mises. Essa, por sua vez, é a Straf Hendrick Quadruple. Todas essas cervejas, como vocês devem lembrar, produzidas pela cervejaria The Hoffman de Bruges. E esse estilo, que só está no guia da Brewers Association, ele é um estilo de cerveja belga escura, bastante alcoólica e bem complexo, com notas de caramelo, notas de frutas escuras, de frutas passas. É um estilo muito próximo de Belgian Dark Strong Ale. No guia da BJCP, por outro lado, esse estilo nem está catalogado. Todas as cervejas que na Brewers Association se encaixariam em Belgian Quadruple, no guia da BJCP eles entram em Belgian Dark Strong Ale. E só antes da gente entrar na degustação, mais uma curiosidade, o estilo Quadruple, ele foi produzido pela primeira vez pela cervejaria trapista holandesa La Trappe. Vamos lá para a degustação, então. Ela é uma cerveja de coloração marrom escura, e aí se eu quiser falar bem bonita, eu posso falar que ela é uma cerveja de coloração mogno. A espuma é bege, de boa formação e boa retenção. No aroma, eu tenho notas de caramelo, toffee, ameixa, ameixa seca, uva passa, um pouquinho de cacau e um leve condimentado também, que remete à noz moscada e à canela. E além disso, o álcool aparece também, mas ele está muito bem inserido. No paladar, o corpo é alto, o amargor baixo, eu tenho um dulçor médio alto, mas que não chega a ser enjoativo. Na verdade, ele está também, assim como o álcool, que também aparece no paladar, tudo muito equilibrado. Isso repete o mesmo caráter frutado e condimentado do aroma. O final é adocicado, alcoólico e com um caráter leve de frutas escuras. Pessoal, essa é uma cerveja muito legal, mais interessante para os dias mais frios do ano, mas é uma cerveja, assim, que eu particularmente gosto de tomar sempre que eu tenho oportunidade. E, para falar de harmonização, eu posso tomar dois caminhos bem diferentes. Por um lado, como eu tenho essas notas caramelizadas, como eu tenho esse dulçor, eu posso harmonizar com um ensopado de carne, por exemplo, com o carbonate flamand, que é um ensopado de carne belga, que aí eu teria notas de caramelização na carne e na cerveja, eu teria o dulçor da cerveja contrastando com o sal da carne, e eu teria essa carbonatação, esse álcool cortando a gordura do prato. Por outro lado, eu também posso harmonizar essa cerveja com uma sobremesa, que fica muito bom. Então, por exemplo, eu falei que tem notas de cacau aqui um pouquinho, eu poderia harmonizar com um pet gâteau, por exemplo, eu teria cacau na cerveja e no pet gâteau, eu teria dulçor em ambos também, ou seja, é uma harmonização baseada principalmente em semelhanças. Além disso, com álcool e carbonatação, cortando a gordura e limpando o meu paladar. Além do pet gâteau, eu também poderia harmonizar com um tiramisu, com uma mousse de chocolate, tudo isso traria o mesmo tipo de harmonização e as mesmas interações entre cerveja e sobremesa. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Peço que quem gostou, por favor, clique no gostei, se inscreva no canal e logo a gente está de volta com mais degustações, harmonizações e falando um pouco mais sobre a cerveja belga. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!